A realização de eventos esportivos envolvendo os municípios de Arassatuba e região foi tema de uma reunião técnica ocorrida na Câmara Municipal. Secretários municipais de esportes, prefeitos e profissionais da área trouxeram sugestões para a organização dos Jogos Abertos e Regionais. As ideias serão analisadas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo Estadual. O objetivo principal era a nossa preocupação que a gente é de São Paulo é se aproximar muito mais do interior. Porque os Jogos Regionais, que são os objetivos e os Jogos Abertos, nós temos um grupo de estudos em São Paulo que gerou polêmica dentro do grupo de estudos. Estudando o quê? Os regulamentos. Tem muitos pontos polêmicos. Então, decidir só com 20 pessoas no universo de 645 municípios é uma coisa, pode parecer uma palavra forte, mas pode parecer ditatorial. Eu não quero isso. Eu sou, por natureza, um mediador. E nada mais justo do que ouvir os mais interessados. Os Jogos são feitos para eles. Eles quem? Os municípios. Então, a reunião é para ouvir sobre, especificamente, os Jogos Regionais, os Jogos Abertos, o que eles desejam. O que está errado, o que está certo, quais são as sugestões. A gente achou que foi de extrema importância essa reunião. É a primeira de várias outras que devem acontecer, porque foi uma maneira democrática dos municípios exerceres o seu direito de votarem naquilo que eles acham interessante para os regulamentos do campeonato, dos quais eles disputam. Na troca de experiência, de evolução, o esporte é um segmento que tem evoluído muito. Tanto você vê na resistência, modalidade. Então, é muito importante. É importante para Arassatuba, para toda a nossa região, estar recebendo um evento dessa categoria. Presente na reunião, o presidente da Câmara de Arassatuba, vereador Rivael Papinha, destacou a importância do encontro. Nós fomos felizes por estar acolhendo aqui na nossa Câmara Municipal de Arassatuba, esse encontro que dialoga sobre o esporte do Estado, principalmente sobre a nossa região. Foi organizado pela Secretaria Estadual de Esporte, aqui para o delegado regional, através do secretário de Esporte do Estado, para que ouviu os municípios da região. Ouvi todos os municípios, o que pode ser melhorado em relação ao esporte aqui no nosso município, o que pode se fazer e até discutir para uma origem para os próximos jogos regionais.